Fala galera, beleza? João Pedro aqui de novo com mais um vídeo interessante pra vocês. Pra quem não me conhece, eu sou médico veterinário, já trabalho na área há mais de 5 anos, trabalho com pequenos animais e aqui na internet. Lá no Instagram somos mais de 70 mil e agora tô migrando aqui pro YouTube, né? Produzindo conteúdo pro mercado pet, pra estudantes, pra tutores. E nesse vídeo eu vou te explicar por que o teu cachorro tá vomitando. Tu que me assiste, tu que me acompanha, né? Vou mostrar um pouco do lado científico, um pouco do lado da medicina, como também um pouco do lado do tutor, né? Que muitas vezes chega no consultório com o paciente vomitando ou com o seu cachorro em casa, fica vomitando o tempo todo e ninguém sabe o porquê. Então fica comigo até o final desse vídeo, aproveita pra te inscrever no canal, dá um like aí no vídeo que é muito importante pra gente que produz conteúdo pra internet, tá? Sou gaúcho, como sempre, com o meu chimarrão. E vamos pro assunto do vídeo. Galera, uma das principais causas do tutor chegar no consultório com o seu cachorro vomitando são vários, certo? Eu vou te mostrar aqui alguns porquês do teu cachorro tá vomitando e eu tenho certeza que tu concorda comigo. Vamos pensar no segundo, né? Agora, que estamos em Páscoa, as causas mais comuns são intoxicação alimentar, principalmente, pacientes que só são acostumados a comer ração, aí num churrasco da família, vai lá o tio, dá um pedaço de costela desse tamanho pro cachorro, cachorro que não é acostumado a comer sal, muitas vezes a carne tá com o quê? Alho, cebola, vários temperos, de repente é um cachorro que nunca comeu esse tipo de coisa, vai comer, vai ter uma gastrite, vai vomitar bastante, vai ficar intoxicado pela alimentação, Outro assunto, outro ponto, chocolate, né? Nem todo mundo sabe, mas o cachorro não consegue, assim como o gato, não consegue metabolizar até o bromina, né? Que é uma substância que tem no chocolate, que nós humanos metabolizamos, mas eles não metabolizam. E o paciente começa a vomitar bastante, começa a ficar intoxicado, então muitas vezes o tutor, ele não sabe o porquê, né? Outra coisa também, muito interessante vocês pararem pra prestar atenção. Corpo estranho, o que é um corpo estranho? É um material, é um brinquedo, é algum pano que o paciente ingeriu, muito comum na raça golden, vocês que tem goldens aí, sabem que cachorro muito brincalhão, adora pegar bolinha, adora pegar pano, adora arruer sacola, ingere, o corpo estranho para no estômago, não consegue ter o fluxo estomacal, não consegue ter a mutilidade intestinal, o corpo estranho fica preso no estômago, a gente tem dois esfíncteres, esfíncteres cardia e o pilórico embaixo, então a bolinha, ou o corpo estranho fica preso ali, o paciente só fica vomitando, só fica vomitando, ninguém sabe o que aconteceu, ninguém sabe se comeu uma coisa estranha, se comeu um brinquedo, se o vizinho deu uma salsicha podre, então a gente tem que sempre investigar, o tutor vai chegar no consultório com esses sintomas, com esses sinais clínicos, por isso que é muito importante tu médico, fazer uma anamnese correta, é uma anamnese que faça com que o tutor fale para ti, o que é que está acontecendo, muitas vezes a gente chega no consultório, o tutor chega no consultório desesperado, não sabe por onde começar, então a gente que faz as perguntas certas, até chegar no possível diagnóstico, agora tu tutor que está me assistindo, não tem como nós veterinários, descobrirmos o que está acontecendo, se tu não levar o pet para o consultório, então vai para o consultório, começa a raciocinar, bom ele pode ter ingerido tal coisa, ele pode ter ingerido outra, porque o tratamento para um corpo estranho, por exemplo, na maioria das vezes é cirúrgico, pode ser através de uma endoscopia, pode, mas se o corpo estranho já foi para o intestino, está preso ali, o paciente vai começar a emagrecer bastante, e vai ter sinais clínicos que a gente não gosta, certo? Agora intoxicação alimentar, começa a vomitar sem parar, o tutor nota vários pontos de vômito na casa, pode ser uma intoxicação alimentar, o felino por exemplo, muito comum, bola de pelo, o felino começa a se lamber, começa, para quem não sabe, os felinos eles tomam banho, se dão banho com a língua, a língua do felino é bem áspera, parece uma lixa, para facilitar essa limpeza, então quanto mais o felino se limpa, mais vai acumulando pelos, e pode se tornar um corpo estranho, pode se tornar algum problema futuro, mas isso tudo tem que ser avaliado com o médico veterinário e com o tutor, então tu aí que está me assistindo, cuida o que tu vai dar para o teu animal, porque as causas do vômito, são várias, como disse para vocês, intoxicação, corpo estranho, alimentação administrada da maneira errada, tudo isso pode ocasionar, o teu paciente ou o teu cão, ter problemas sérios, então reparou alguma coisa estranha? entra em contato com o veterinário, a telemedicina está aí para isso, leva em uma clínica, leva em um hospital, para que sejam feitos, ultrassonografia, exames de sangue, exames bioquímicos, hemograma, para ti que é médico, eu vou deixar aqui embaixo o link do nosso guia de alteração de exames laboratoriais, muito importante para ti, explicar para o tutor o que o exame está te mostrando, é um guia que a gente já vendeu mais de mil cópias, tem o guia físico e o guia digital, o link aqui nos comentários aqui na descrição vai ser do guia digital, então tu é que é médico, adquire, vai te ajudar muito, então a gente tem que parar para pensar, porque são uma série de exames que vão ser necessários ser feitos, não tem como o veterinário olhar para o paciente, não, ele está com tais e tais coisas, vamos prescrever tais e tais medicamentos, é difícil, tem que ser uma série de exames feitas, para aí sim, olha, é corpo estranho, olha, é uma gastrite, olha, o intestino está inflamado, então não vai ser um estralar de dedos que a gente vai resolver o problema, então presta atenção, porque provavelmente tu vai ter que investir um valor, para ultrassonografia, raio X de repente, uma série de exames que são muito importantes, para salvar a vida do teu animal ou do teu paciente, certo gente? Esse foi o assunto do vídeo, comenta aqui embaixo o que tu achou do vídeo, se tu concorda comigo, se tu discorda de mim, se tu faria alguma outra, se tu teria alguma outra conduta, que com certeza eu vou te responder, certo? Tamo junto, e até o próximo vídeo.